Ah, desgraça, vem pra cá, sua vaca, vamos lá. O boneco não deixou eu pegar ela, chat! Meu Deus do céu! O boneco não deixou eu pegar ela, velho, é muita mobilidade. Caralho, não acredito também, né, chat? Ô, família, mas ali a Kagura deu o driblaudinho muito bom e meu time perdeu a teamfight, né, velho?